Tá vendo essa cachoeira? Tem uma igualzinha lá em Serranias. Não quero ver isso, pai. Por que, meu amor? O que foi? Você está com medo? Não quero ir para o Brasil. Mas por que não? Você estava tão empolgada lá embaixo com o papai. Por favor, papai, não vai. Não quero ficar longe de você. Mas, meu amor... Isso aqui... Você precisa se aprontar, Conrado. Estamos em cima da hora. O Peter já deve estar no teatro. Você não tem escrúpulos, não é, Eva? Eu pensei que, pelo menos, com a sua filha, você... Por que você andou enfiando na cabeça da Clara? Você teve coragem. Expou a menina a uma situação como essa. Você diz tanto que ama a Clara e nem tanto faz isso. Você não percebe o mal que pode causar essa garota? Você é uma irresponsável. Eu amo a minha filha, sim, muito. Faria qualquer coisa por ela, não sei do que você está falando. A garota está lá, aos prantos no quarto, dizendo que não quer mais viajar comigo. Mudou de opinião, assim, como se fosse um passe de mágica. Coisa dela, Conrado. Eu não sei do que você está falando. Ela está dizendo o que sente. A Clara é muito sensível. Muito inteligente. Ela deve ter percebido algo estranho nessa sua vontade repentina de ir para o Brasil. Quem está sendo irresponsável e insensível é você. É óbvio que tem o seu dedo nessa história, sim. A Clara está... A Clara está lá dizendo que... Que não quer que eu vá implorando para que eu não vá, dizendo que tem medo de me perder. Meu dedo nessa história? Claro que não. Pergunte para ela amanhã, na minha frente. Não vou fazer isso. Não vou expor a garota a essa situação, mas eu sei que foi você, Eva. Nós não podemos conversar disso agora, Conrado. Somos atrasados. O Peter já deve estar no teatro. Eu não vou a essa ópera coisa nenhuma. Eu não tenho espírito para isso. Aliás, eu acho monótono. Não entendo nada daquela gritaria desagradável. Para você, com o Peter, ele sim está à sua altura. Não entendo nada. Conrado, como vai? Que bom que eu ia estar de volta. Muito bom rever você também, Peter. Mas o que houve? Voltaram cedo por quê? Eu não estava me sentindo muito bem. Minha cabeça. Eva anda muito nervosa. Conrado sabe bem os motivos. Eva! 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 Mas o que aconteceu? Eva! Eva, acorda! Eva! 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 Eva!